Galera, e começa mais um Antigo Visor, trazendo aqui só a nata dos Action Figures. Esse aqui é o Venom, cara, mas não é qualquer Venom. Então já dá aquela curtida, assina o canal, compartilha aí com todo mundo. Gente, o Antigo Visor sempre mostrando os melhores Action Figures temáticos pra vocês. E esse daqui é o personagem Venom, comprei pelo AliExpress, o que pode significar que não seja uma versão original. Eu compro com as melhores intenções, mas eles não falam se é falso ou verdadeiro. De qualquer forma, essa versão do Venom tá muito louca, gente. Eu tava procurando um Venom faz um certo tempo já, eu acho que é legal ter um Action Figures dele, né? Afinal, ele é um anti-herói aí, ele tá mais pra vilão do que pra herói em alguns momentos. Mas ainda assim, o Ed Brock ainda tem uma personalidade bacana, ele é bonzinho em alguns aspectos aí. Essa versão aqui tá falando que tem 18 centímetros, 18 pontos de articulação e é pra colecionadores. Aqui é Comic Shop Locator, tem até um telefone aqui. Vem nessa embalagem de plástico e aparentemente ele vem com dois pares de língua, cara. Que você pode trocar, você faz um intercâmbio aí. Tá vendo? A embalagem bem simplesinha, que é o Crimson Tiffon. Não sei por que que tá escrito isso aqui. Até onde eu sei é o Ed Brock, que utiliza o Venom. Você comente aqui embaixo, você que é especialista aí na Marvel, no Homem-Aranha. Você comente aqui o que quer dizer esse Crimson Tiffon aqui, Mark IV. Não sei. Tem algumas capas de gibis aí. Tiffon tá aqui também de novo, né? É, realmente eu vou ficar devendo essa parte aí, gente. Porque eu não sou especialista em gibis assim, né? Sendo bem sincero, ó. É lançado pela NECA. Hill Toys Legendary. E aqui embaixo tem mais informações. Aqui, ó. Toy Biz. Será que é de 2006? Eu acho que não. Acho que esse boneco é mais atual. De qualquer forma, se você ainda encontrar esse boneco à venda por aí, você vai pagar em torno de R$100 o boneco. Mais uns R$30, R$40 de frete. Tá bem baratinho mesmo, viu, gente? Vamos tirar da embalagem. Vai precisar de tesoura. E eu não vou enrolar aqui não, beleza? Que você nos ajude aí. Comente aí a parte das HQs aí. Olha aí o nosso querido Venom. Cara, tá muito louco esse Venom, cara. Tá muito legal mesmo. Aqui a aranha em branca desenhada. Tá bem feitinha a pintura. Também não tem muito o que pintar, né? Afinal de contas, a maioria das peças são pretas aqui. É mais a máscara dele, que também tá muito boa. A língua e o peito aqui. O resto é tudo preto. O preto utilizado tá muito bom também. Olha aí. Ele tem articulação no joelho, nas pernas. Opa! Você vê que soltou aqui também. E a parte boa é que você sempre vê o antigo visor mostrando a íntegra dos bonecos, né? Então ele não vai conseguir abrir muito aqui. Ele não vai conseguir fazer um espacate, né? Do Van Damme. Pézão dele também bem grande. O que ajuda ele a parar em pé com facilidade. O joelho, então o pé. A mesma coisa acontece com os braços. Você não vai conseguir pra ficar igual a imagem do Cristo Redentor. Ele só consegue abrir um pouquinho lateralmente. E subir o braço aqui pra cima. Dobro o cotovelo, né? Também não é muito, tá? Já tá meio que quase que no limite aqui. E a mãozinha dele também bem limitada. Tem um 360 aqui, mas não vai dobrar de assim, igual os Marvel Legends. Ele fechando pra dentro a mão. A boquinha dele aqui com esse conector. Tá vendo? Da língua. Esse é o linguão mesmo, quando ele tá bem maluco. E ele vem com encaixe lá dentro. Então, aqui também é a língua pequena. A minha sugestão é que isso aqui fosse feito com um imã, né? Seria mais fácil dele ficar preso ali, mas tudo bem. Então a linguinha menor, que eu acho mais legal. E é isso aí, ó. Um action figure bacana, sem muita churumela. Um preço legal pra você comprar. Bem feito, bem articulado. Vou tirar aqui primeiro. Eu dou uma nota 5 pra ele aí no quesito robustez, qualidade do material. Uma nota 4 pra ele nas articulações. Acho que ele poderia fazer mais coisas. E uma nota 4 também no quesito da língua. Eu achei que ela poderia ser presa com um imã. Assim, você põe e tira o imã. Seria mais fácil. A pintura tá uma nota 5. Tá muito boa. Inclusive, a parte que eu esqueci de comentar, mas o cheiro do plástico tá tranquilo, tá? Não tá nada tóxico, nada forte. Mesmo vindo aí de um produto que talvez seja pirata. Não consigo dizer com certeza ou não. Não é intenção. Eu não gosto de mostrar coisa pirata aqui. Mas é difícil eu falar com propriedade. Porque a gente comprando do AliExpress, sempre pode ter uma surpresa, né? E também veio esse cartão aqui, que é o fundo lá da embalagem. Firme e forte. Mais uma vez aí, explique pra nós o que é o Crimson Tiffon. Queremos a sua ajuda de verdade. A gente vai dar o coraçãozinho aí pra vocês. Agradecer quem explicar direitinho. E também se você quiser colocar essa cartela em algum lugar, também é legal. Fazer um quadrozinho pequeno aí. Acho que vale a pena, viu? Bem legal, tá bem bonito. E não poderíamos deixar de mostrar um comparativo do Venom com um Homem-Aranha aí qualquer, né? É o Homem-Aranha da Marvel Legends, referente à série animada aí que passava na televisão. Esse é um dos Homem-Aranhas que eu mais gosto, assim, da série de TV que tinha aí nos anos 90. Ele é muito articulado, muito legal, cara. Comparando aqui a altura com o Venom, né? Levando em conta que aqui tem 18 centímetros. O Marvel Legends tem um pouco menos, a gente já sabe. Mas eu acho que ele orna muito legal aí com esse Homem-Aranha. Porque o Venom, ele é mais forte, mais robusto. Ele não poderia ser do mesmo tamanho que o Homem-Aranha. Ele tem que ser um pouco maior mesmo. Olha aí. Tá vendo? A parte ruim, por exemplo, é que o Venom, ele não tem essa dobra igual esse Homem-Aranha tem aqui no peito, entendeu? Que facilita que você venha pra frente, pra trás. O Homem-Aranha, no caso, ele é muito mais articulado, né? A Marvel Legends tem feito bonecos bem bacanas nesse sentido. Pelo custo-benefício, eu gosto desse Venom aqui, cara. Talvez até mais do que alguns que foram lançados pela própria Hasbro. Eu acho que a NECA mandou bem nele. E dá pra fazer umas brincadeiras aí, né? Fazer o Homem-Aranha sendo pego pelo Venom aqui. Nós queremos comer uma aranha frita. Jamais vamos nos entregar. Ah, odeio essas malditas teias. Beleza, gente? Espero que tenham gostado aí. Curte o vídeo. Assina o canal. Compartilha aí com todo mundo. E ativa o sininho para receber as notificações. De preferência, coloca aí todas as notificações pra receber. Comente aqui o que você achou desse Venom. Se você compraria, colocaria na sua coleção ou não. Ou qual Venom, né? Qual versão que você tem, de qual marca. Comente aí, eu quero saber. Pra eu aprender também. Eventualmente até trocar a minha versão, né? Comprar uma versão melhor aí que vocês recomendam, beleza? Um grande abraço aí. Nos vemos no futuro. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho